E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation. Dessa vez são 5 jogos dando uns pacotes em brindes, beleza? Bora lá? Uhul! Chega o microfone! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O primeiro da lista é o Apex Legend. Pacote de jogos da Playstation Plus, né? Você vai ganhar todos esses pacotes aqui. Dois visual de personagem, duas visual de armas e dois banners, beleza? Não tô lembrando não. Bora lá? Vamos adicionar, né? Ok. Biblioteca. Bora pro próximo. Próximo, próximo. Pacote Paladins. É, gente. Look Plus. Beleza? Também vamos ver o que que vai tá dando aqui. Esse é o pacote incluir. Maiev, Kinesa, Zinc e o Vale oferta do dia. Não sei o que que é isso. Tá gratuito, né? Vamos adicionar aqui também, né? Beleza, pessoal? Opa, tem que comprar aqui, né? Opa, vamo lá. Concordo, concordo. Pediram o pagamento. Apesar que é zero, né? Mas vamo lá. Tá lá o jogo. Bora pro próximo. Deixa eu voltar aqui. Bora pro próximo. O próximo é o pacote da Utilés, né? Império do Guerreiro. Vamo ver o que vamo ganhar aqui nesse pacote. Opa! Design de lanterna. É... 100 fagulhas. 50 fichas de asas. 25 chaves de patrulha. 14 fichas de recompensas premium. Bacana, hein? Ó, que até engasguei aqui. Cê é louco. Bora pro próximo. Próximo não. Vamo adicionar no carrinho, né? Lógico. Pá, vamo lá. Concordo, concordo. Continuo o pagamento. Ok. Continua a compra. Ok. Vamo pro próximo. Speak Break. Pacote de bônus de capítulo 3. No Playstation Plus. Beleza? Vamo ver o que a gente ganha aqui. Ilumina o céu noturno. Este pacote inclui... Uniformes Tratos. Gestos Fisticuffs. No Ross. Gesto Yuan. Símbolo de Shandowalking. Símbolo de Blown Glance. Símbolo de Contortionista. Nossa! Eu não entendi o que ele falou. Difícil, hein? Vamo adicionar aqui também pro carrinho. Vamo adicionar pra biblioteca, né? Ok. Agora bora pro último. Felicidade. Opa, a última é o World of Washington. Acho que é isso, Washington. Ah, pra merda! Deixa eu ver aqui. Calma aí. Não pode falar errado, né? Tá de biquete arrumou aqui. Cada um. Os nomes tudo difíceis, parceiro. Aí, bora lá. Vamo ver aqui. Vamo ver o que tá falando aqui, né? Não pode falar errado no vídeo. Warships. Ah, beleza. Vamo lá. World of Warships. Legend. Começo rápido 2. Beleza? Vamo ver o que aqui embaixo que vamos ganhar, né? É claro. Um dia de conta Prime. Dez vezes camuflado. Trinta impulso. Trinta impulso comum no crédito. Trinta comuns. Ex de comando. Trinta impulso ex global. Trinta impulso de batalha. Trinta e sete mil ex de comando. Ó, bacana, hein? Tudo isso de brinde? Porra! Tudo isso! Beleza, vamo adicionar o carrinho. Não tenho que comprar. Beleza, vamo comprar o bicho. Opa! Opa! Lembrando o que que é. É zero, hein? Valor zero. Perdi o pagamento. Ok, que final comprando. É isso aí, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco pacotes, hein? Pra vocês que jogam bastante, aí tem variedade de jogos, né? O pacote tá show de bola, beleza? Eu vou deixar o link na descrição de vídeo de cada pacote, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. Playstation. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL